Há alguns dias atrás, mostramos aqui no Portal Cantu as reclamações de moradores da rua Bento Gonçalves no bairro Presidente Vargas, onde as denúncias davam conta que uma casa estava coberta de lixo, causando mau cheiro e transtorno aos moradores da região. Diante disso, a moradora da casa com lixo tomou a providência e resolveu fazer limpeza com o apoio da prefeitura municipal, a qual fez o carregamento de toda a sujeira. Nossa equipe esteve de novo no local, onde conversou com os moradores, os quais agradeceram o governo municipal pela resposta e também a equipe do Portal Cantu pelo apoio na denúncia. Eles resolveram o problema, os filhos deles se reuniram, estão limpando ali para nós e para eles é melhor, menos assim, eles não ficam doentes, nada, e nós também ficamos contentos de eles tirarem o lixo dali, como é perigoso para eles, é perigoso para a gente. Então, eu estou contente, quero agradecer à prefeitura, tudo que se ajudaram aqui. Vocês estão contentes aí com a resposta da prefeitura, Cleusa? Estamos, agora sim nós estamos. Queria agradecer primeiro a mão você, Bruno, de estar com nós aqui, do Portal Cantu, a prefeitura de ter dado uma força para nós, e o povo, né, daqui do bairro Presidente Vargas, que assinou, ajudou, né, nós conseguir tirar aqueles lixaredos dali, né, que todo mundo tem suas crianças, e outra coisa para eles não, orientar eles, né, a turma da prefeitura, para não deixar mais acumular lixo ali, né. E é isso, que agora o nosso bairro vai ficar bonito agora, bonito e cheiroso. Música Música